Música As matrículas para os candidatos selecionados para a chamada regular do Sisu já estão abertas e poderão ser feitas até a próxima quarta-feira, dia 8. Os candidatos devem estar atentos ao cronograma e aos procedimentos estabelecidos pelas instituições, já que não haverá outra chamada para os selecionados na primeira opção de curso. No dia 16 de fevereiro serão convocados os candidatos que integram a lista de espera do Sisu e para integrar a lista de espera o participante deve manifestar interesse até o próximo dia 10. TV Mais News. Oferecimento Clique Mac. Tudo o que seu carro ou moto precisa em um clique. Tchau. Tchau.